Oi, meus amores! Hoje nós vamos fazer aula de Geografia no lugar de Português, tá bom? Por quê? Porque nós encerramos a apostila de Português e como nós estamos finalizando o terceiro trimestre, então a tia vai dar aula de Geografia no lugar de Português, tá bom? Pra gente poder já, outra semana, já começar a apostila nova, tá? Então, vamos lá! Você observou como estava o tempo ontem? Marque com um X o ícone que representa como estava o tempo ontem no lugar onde você vive. Então, estava ensolarado, nublado, sol entre nuvens, chuvoso? Aí é uma resposta pessoal, cada um vai marcar o seu, tá bom? Recorte do material de apoio, as roupas e os acessórios necessários para passar um dia na piscina. Em seguida, colhe nos bonecos aquilo que eles precisam para aproveitar o dia de sol. Então, a gente tem aí, olha, na página 13 e na página 15, está escrito material de apoio da página 31. São essas duas folhas aqui, ó. Só que vocês irão recortar somente as roupas e os acessórios que eles vão usar num dia de sol, que eles vão passar na piscina, tá bom? Então, o chapéu, o óculos, os shorts de nadar, o maiô, né? O chinelo, protetor solar. Então, vocês irão recortar e colar aí no menininho e na menininha, tá bom? Depois, para fazer mais, com a ajuda de seus responsáveis, faça uma pesquisa para descobrir os efeitos que os fenômenos do tempo atmosférico podem gerar nos lugares, nos lugares. Por exemplo, nos dias chuvosos, com muito vento, vento, entre outros. Então, assim, vocês irão fazendo uma pesquisa, o que um dia de muita ventania, muita chuva, ou um lugar que neva muito, quais são os danos que podem causar, tá bom? Aí, vocês irão fazendo uma pesquisa, não precisa ser uma pesquisa longa, tá bom? Só escrever, assim, o que causa, ou é, muita destruição, é, destrói casas, é, a natureza, tá bom? E aí, vocês irão anotar aí, tudo bem? Mais um desafio. Com base no que você estudou, responda as perguntas abaixo em seu caderno. Quando está chovendo, as crianças costumam brincar em lugares fechados ou abertos? Por quê? Em lugares fechados, né, pessoal? Porque está chovendo, né? Como que você vai brincar embaixo de chuva? Aí, pode até ficar doente, né? Quais atividades ou brincadeiras realizamos em um dia ensolarado? Então, lá na apostila também a gente falou bastante sobre isso, né, lá atrás. Mas, é, você pode brincar no jardim, você pode brincar num parque, é, brincar de bola, fazer um piquenique, andar de bicicleta. E nos dias chuvosos, quais brincadeiras costumamos realizar? São brincadeiras que, é, podemos realizar dentro de casa. Então, é, jogos, é, que mais? Videogame, assistir TV, fazer um lanche com o pai e a mãe, tá bom? Então, é, vocês irão responder isso aqui no caderno, tá? Aqui está falando quais brincadeiras, mas pode colocar outras coisas também, tá? Como eu falei aqui do lanche, que faz com o pai e com a mãe, assistir a um filme, não tem problema, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui. Beijinhos, meus amores. Até a próxima.